Movimentos populares estão engajados na luta pelo uso público da fábrica de cimento de Perus na zona norte de São Paulo. O espaço está abandonado e há 30 anos os moradores querem construir ali um centro de cultura e memória do trabalhador e também uma universidade livre e colaborativa. No último sábado, dia 31 de maio, os moradores de Perus promoveram o primeiro Caramanchão Cultural, com mais de 20 atrações entre oficinas e shows, tudo para chamar a atenção do poder público. A antiga fábrica de cimento de Perus representa um momento de luta na história dos trabalhadores brasileiros. É a primeira fábrica de cimento Portland Perus do Brasil. Ela data de 1926. Portanto, foi ela que, podemos dizer, de certa forma, que cimentou a industrialização e a urbanização brasileira. Foi ela que construiu Brasília. A importância dela não vem só desse fato em si, mas também da luta dos trabalhadores que aqui se desenvolveram. Nós tivemos aqui, por exemplo, uma greve de sete anos. Depois de sete anos parados, os trabalhadores receberam na justiça todo o dinheiro desses sete anos de greve. A greve dos sete anos desenrolou durante a ditadura. Ela foi de 62 a 69. Então, o enfrentamento com a ditadura foi muito grande. Nesse espaço aqui, além da fábrica, também tinham moradores? Tinha. Tem uma vila operária que fica aqui dentro também desse terreno. É um terreno muito grande. Tinha vilas operárias onde os trabalhadores moravam dentro da fábrica, dentro do terreno da fábrica. E hoje está completamente abandonado? É tombado pelo patrimônio histórico do Compresp, pelo patrimônio municipal, e está abandonado. O proprietário praticamente abandonou para que caia. na ideia dele, isso perde seu valor. Mas o valor ele não se perde jamais. Esse é um espaço que tem uma história e nós queremos preservar essa história. Também garantir que as gerações futuras fiquem sabendo dessa história e mantenham uma memória do bairro. A ideia é ter um museu da fábrica, que tem muita peça, muito material que precisa ser preservado e recuperado. O museu da ferrovia Perus-Pirapora, que como vocês estão vendo, tem uma das locomotivas aqui. Nós já estamos trabalhando na ideia de uma universidade livre e colaborativa. Então, já tem cursos dados aqui em Perus pelo pessoal da FAO, da USP, pela história. Então, também trazer um espaço de educação para a região que também não tem, é carente. E qual o principal objetivo em realizar o primeiro carramanchão cultural aqui em Perus? No sentido de sensibilizar a população do bairro e também da cidade de São Paulo, para que tenha esse espaço preservado. A fábrica é nossa, a gente conquistou. Fora a capital, isso é do trabalhador. É uma efervescência cultural muito grande hoje, a gente está muito feliz. É como se fosse uma virada cultural do bairro de Perus, uma mini virada cultural. Está acontecendo aqui uma estamparia, como é que é essa história? É um esquema com estêncil, que é bem simples, é legal que qualquer um pode se apropriar. E a ideia é do pessoal vestir a causa, literalmente. Vocês fazem a tinta e aí estão pintando aqui os espaços do viaduto? É, estamos fazendo já uma intervenção aqui, já pintando a passarela e tal. É legal, os negócios de tinta de terra aí, eu gostei dessa ideia aí. Massa. O que é a oficina do brincar? A gente fez um movimento brincante. Tem brincadeiras de desenho com artes plásticas, tem brincadeiras de confecção de pipas. O que você acha desse tipo de evento aqui na cidade, para preservar a memória, resgatar e tentar transformar ali o espaço da fábrica em um espaço cultural? Eu acho importantíssimo, porque São Paulo, eu acho que é carente desses espaços culturais para a população do modo geral, para os estudantes. Eu acho que é isso, né?